O Manu de JCN é o brabo da putaria Cali, sali, sem saque novinha, você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarra Cali, sali, sem saque novinha, você é uma delicinha Caralho, leva pra dor Então sarra, 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 que o jantosa Então sarra, 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 que o jantosa Eu vim pro baile funk à procura de cachorra Eu não conto compromisso, porque isso não leva a nada Eu trouxe essa rotina de uma menina safrada Então sarra, 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 que o jantosa Então sarra, 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 que o jantosa Então sarra, 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 que o jantosa O Manu de JCN é o brabo da putaria Cali, sali, sem saque novinha, você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarra Cali, sali, sem saque novinha, você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarra Então sarra, 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 que o jantosa Então sarra, 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 que o jantosa O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria O Manu de JCN é o brabo da putaria Vamos lá.